Há no mundo uma energia infinita, eterna. Vem do cosmos e a ele encontra a forma de regressar. Porque vista ao microscópio, a energia contida numa pétala de um pampilho é a mesma que a dos próprios raios do Sol. Mas há um lugar onde essa forma mais pura de energia se sente de forma mais intensa que em qualquer outro. Esse lugar é a Natúria. Onde a natureza é mantida quase no seu estado mais virginal, mais primordial, mais autêntico. Não há verde como o verde de Natúria. Não há azul como o azul de Natúria. Onde os pampilhos são pétalas de ouro. Onde as cascatas dispersam milhares de gotículas de água que cintilam como diamantes. Se Natúria é lugar, é também espírito. Um espírito que nasceu do vento e da água, da folhagem e do fruto. Que vagueia por todo este paraíso, guardando-o como um tesouro. E todos os tesouros têm o seu guardião. Este espírito nasceu da mesma energia que moveu montanhas, criou oceanos e fez nascer tudo o que de vivo existe na Terra. As carumas e as folhagens levadas pelo vento fizeram-lhe os longos cabelos. A pureza cristalina dos riachos fez o sangue que a irriga. A sua pele é quartzítica. Nasceu das profundezas do magma, mas é lisa ao toque como vidro. E a sua alma corre na ceiva dos pinheiros, no perfume das flores silvestres, até azorzoa como o voo das abelhas ou o vento que percorre as folhagens milenares. E assim, este espírito é nebulina que cobra as colinas para as esconder da cobiça dos homens. E há também raio de sol que rasga para alimentar toda a vida que o pinhal encerra. Ainda hoje, há quem diga que já ouviu, em forma de mulher, cantando junto às águas, calma com os falmos mais doces. No ar, por onde passa, fica um perfume de pampilhos da sua coroa. E diz-se que só os mais puros do coração conseguem senti-lo. E sentindo-o, fechando os olhos, conseguem ver Natúria. Porque Natúria é um local tão especial que se vê para lá da vista. É o canto da alma. É a paisagem sentida. Natúria vê-se com o coração. Natúria vê-se com o coração.